Então gente, o meu especial de hoje, né, do Dança, Rezinha, Dança, foi dedicado, né gente, uma dança que pediram pra mim fazer, foi dedicado ao meu amigo de rede social, Elvis Drum, que ele pediu pra mim tá dançando, gente, Rihanna, né, o nome da música, deixa eu ver aqui, ó, A Rihanna tem muitas músicas boas, né gente, pra gente tá dançando, pra gente tá curtindo, ela é uma artista poderosa, tá sempre empoderada, tá sempre em cima, super sexy, super sexual, então eu criei até um estilo aqui, né, de roupa assim, pra curtir ela, né, uma pegada assim mais ousada que ela tem, né, Então, né gente, espero que você tenha gostado da minha dança Elvis Drum, Rihanna, né, aí, Champion Underdrive, né, então, né, pra quem quiser aí que eu dance, alguma dancinha, faça alguma coisa, eu estarei fazendo dancinhas aí até segunda-feira, meus pedidos já estão se acabando, gente, então vamos pedindo, e é isso!